Olha só, não é porque as férias acabaram, porque o carnaval passou, que você não vai mais falar em viajar. Viajar é bom demais, faz bem pra alma, faz bem pra cabeça, faz bem pra família. E pra falar sobre viagem, sobre segurança, nós vamos estar aqui durante o ano todo com a LT Turismo. Quem vai falar com vocês é uma convidada muito especial aqui do programa, Nelci Silveira. Nelci, é um prazer estar com você e eu gostaria que você falasse da LT Turismo, porque é sabido que nós viajamos, a gente faz viagem, as pessoas que costumam viajar e as primeiras viagens que as pessoas fazem, elas às vezes aparecem, são cometidos alguns problemas, alguns acidentes de percurso por não terem experiência. E é por isso que eu estou aqui hoje com a Nelci, justamente pra falar pra você que quer viajar, que gosta de viajar e que não quer ter susto nenhum e, ao mesmo tempo, pagar um preço justo, mas com segurança. A LT Turismo está aqui, a Nelci, pra explicar isso. Nelci, são 10 anos de história, é isso? É isso. Como é que começou a LT Turismo? A LT Turismo começou com um sonho, né? Eu gosto muito de viajar, minha família, desde pequena, viajamos muito com elas. Chegou uma época que eu decidia montar um negócio e começou com esse sonho de viagem mesmo que a gente já estava acostumado com a criança. Uma viagem tranquila. Isso, sempre ser tranquilo, porque, na verdade, a gente acostumava sempre usar realmente as agências de viagens, porque é muito mais seguro, né? Você está fazendo uma viagem com uma pessoa que você está frente a frente, negociando com ela, do que você usar a internet sem você depois precisar... Se recorrer a alguma coisa, você não tem com quem buscar. Você pode precisar de uma ajuda e a internet é mais complicado mesmo que você está recorrendo aí, se a pessoa frente a frente, é muito mais fácil você tiver um probleminha, né? Ou seja, a segurança que você tem ao fazer uma viagem que você compra por uma agência de turismo, você tem todas as seguranças. O hotel é certeza que você vai chegar e não vai ter susto no hotel. O translado do aeroporto até o hotel, do hotel para o aeroporto, os lugares que você deve visitar, os cuidados que você deve tomar ao chegar nessa região que você está indo viajar, a compra dos valores, troca de dinheiro e tudo mais, tudo isso você pensa que não precisa. Tem gente que não sabe nem que precisa tirar visto, né? Tira o passaporte e acha que não precisa pegar o visto. Confunde uma coisa para outra, acha que o passaporte é o visto, então a gente tem que estar sempre explicando, primeiro o passaporte, a Polícia Federal, depois você vai tirar o visto. Tem gente que acha que o visto é o passaporte, né? Que é aquele sentido da Polícia Federal. Mas tudo isso são as confusões que acontecem em uma viagem, para quem é marinheiro de primeira, inclusive, primeira viagem, nós vamos estar aqui com a LT justamente para tirar todas essas dúvidas. Eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo, que a LT Turismo vai estar respondendo a todas as perguntas. Eu quero que você mande seu e-mail para produção.arrobaartdefazeramigos.com.br e toda semana a Nelci vai estar comigo aqui na Arte de Fazer Amigos, explicando, dando dicas, falando, mostrando roteiros, mostrando os pacotes e a importância de você fazer como Agência de Turismo, porque você tem a quem recorrer na hora que Deus o livre ocorra algum problema. É certo de que a Agência de Turismo já vai fazer tudo tão bonitinho que não vai ter problema, mas caso haja, você tem a quem recorrer. Nelci, nesses 10 anos, eu estava vendo, acabou de sair daqui um cliente agora há pouco, veio agradecer pela viagem que fez. Eu quero trazer para os telespectadores pessoas, clientes de vocês que estão há mais de 5 anos viajando através de vocês. Fala um pouquinho para a gente dessa cumplicidade com o cliente. na verdade, eu tenho clientes de 10 anos, desde que eu comecei a empresa, eu tenho clientes de 5 anos, desde essa época já, não é somente 5, na verdade, não é somente 5 anos. Sim, sim, esse que saiu tinha 5 anos. Ah, sim, esse. É, quando o cliente, ou quando ele não vem até a Agência, ou manda um envio para a gente, manda um envio agradecendo, agradecendo por tudo perfeito, e que a próxima viagem ele está de volta para nós. É muito gratificante, porque a gente sabe que o nosso serviço foi preparado, foi feito com carinho, com preocupação, porque todo mundo sabe que viagem de lazer, com a família, a gente não está vendendo uma viagem para um executivo de contas, que é só uma viagem de bate e volta, que a gente trabalha também no corporativo, mas o lazer, ele tem essa diferenciação, que é o sonho que você está vendendo para a pessoa, né? Você não está vendendo uma viagem, você está vendendo uma viagem. É uma lua de mel, é um passeio, alguma coisa que vai estar registrada por lazer. Tanto para a lua de mel, quanto para a família, né? Então, o clima é registrado. Se acontece o desconforto de chegar no hotel no hotel, aí o clima acaba, aí já fica aquela, né? Não fica legal. Mas é muito gratificante para nós quando o cliente chega, ou então passa, o cliente passou aqui agora para o cliente, e nos agradeceu pela viagem perfeita, maravilhosa, e logo ele está fazendo a próxima. E quando eles mandam por e-mail também. E a gente tem esse feedback. E nós também costumamos ligar para os nossos clientes da pós-venta, né? A gente está fazendo pós-venta, que é perguntando como foi, se aconteceu alguma coisa, porque nós dependemos de terceiros, né? Então, por mais que nós fazemos o 100% que vem de uma empresa, nós dependemos dos terceiros, por mais que atendemos quando eles chegam lá no corpo, da... Enfim, para que saia tudo correto. Isso. Digo uma coisa, Nilce, o cliente quer fazer uma viagem, ele liga para você quais são os primeiros passos que a MP toma, como que você ajuda o cliente a escolher o roteiro, ele vem com uma ideia, ele precisa ter noção de valores, como é que vocês trabalham com a MP? Primeiro, quando o cliente liga, a gente pergunta... A maioria dos clientes já vem com uma ideia formada do que ele quer, né? Mas alguns liga e me perguntam, ah, eu quero fazer uma viagem, mas você fala onde é? Tá, a primeira coisa, eu pergunto, você quer praia, você quer frio, é, né? Praia de praia, claro, é, tá bom, não é praia de praia. Frio, nacional, internacional, navio... Disney, Europa, roteiro de vinhos... Isso. Daí ele já dá uma ideia mais ou menos do que ele quer, aí você começa a fazer, a encaminhar, né? Primeiramente a gente pega telefone, e-mail, os dados normais que precisa, porque senão você não vai conseguir entrar em contato com a pessoa depois, né? Então, tem isso. E a gente dá as ideias da viagem dele, né? Os pacotes, onde visitar, quais são os pontos turísticos. Outra coisa, documentação. A gente falou agora há pouco sobre visto e tudo mais. A pessoa, você dá esse auxílio também na documentação. Você vê se eles estão com os documentos do ok, se eles precisam de alguma coisa, se estão com o visto em ordem, o passaporte não está vencido, tudo isso vocês auxiliam. Antes de preparar uma viagem internacional, um cheiramento na Venezuela, aqui na América do Sul, aqui no Uau, todos eles têm documentação necessária. Aqui na Argentina, no Uau, não necessita de passaporte. Pessoalmente tem identidade por menos de 10 anos de missão, não pode ser com a América do Sul, não é, mas não é uma regra. E quando é uma viagem que vai embora que precisa de passaporte para a Europa ou dinheiro do visto, tem alguns lugares na Europa que precisa de visto, só de produção, então, visto rapidinho, né? O consumista americano. Isso tudo a gente encaminha para lá, põe um parceiro nosso que a gente tem e lá são tiradas as dúvidas. Claro que ela vai cobrar uma taxa de assistência, mas essas taxas, principalmente, já estão aí, minhas taxas que são necessárias e são pagas para tirar o visto. E o passaporte também, a inovação, tudo isso, então, você consegue. A gente consegue. Com calma, durante o ano, agora, nós vamos estar explicando isso passo a passo. Nós vamos ver aqui, gravar tudo no símbolo. E quando for falar sobre visto, nós vamos trazer uma pessoa que vai saber dar todos os detalhes para vocês. Mas é importante que você que está nos assistindo, mande seus e-mails. Vou repetir, produção.arrobaartesdefazeramigos.com.br Para que a gente possa estar, não só dentro do que a gente imagina, mas sim as dificuldades que você tem. Teve um caso, esses tempos atrás, foi um amigo nosso, que foi para Buenos Aires, e ele comprou pela internet. Não que não facilite, muito interessante. Mas chegou lá, ele teve alguns problemas. E ele é aquilo que a Neuze falou, não tinha para quem recorrer. Então, foi tudo comprado pela internet, essas promoções que existem, não que não sejam boas. Mas você corre o risco de ter algum acidente no percurso e você não tem a quem recorrer. É aí que entra a agência de turismo, né? Não é só vender a passagem, vender o hotel. A gente tem telefone de plantão, a qualquer momento, a qualquer horário, o cliente vai nos achar, uma emergência. Então, não tem esse negócio de ficar lá pendurado 40 minutos no telefone, ligar para dentro de 300, conosco. Por isso que a gente chama de atendimento personalizado, porque você está dando atenção especial para o cliente, né? Se você compra pela internet, você não tem essa atenção. Vai clicar ali, se o cliente não tem a doença, não tem a doença, não tem a doença, não. A gente tenta, quando o nosso cliente liga, ah, eu vim na internet mais barato, mas a gente explica o porquê. É, não tem como você comer gaviário e pagar preço de dinheiro, não existe isso. Tudo tem seu custo, o que você precisa buscar é a segurança e o valor justo por aquilo que você está comprando, é o que a LTT Turismo oferece. Tem também o site de vocês, né? Eu gostaria que você desse o endereço do site. Qual é o telefone da LTT Turismo para quem quiser ligar e pedir alguma informação para você? 3363, 43 anos, né? Meu sim, Flaviera não, Silveira. Silveira, Flaviera não, Silveira não, Silveira não. Pois é, gente, está aí a LTT Turismo, toda semana vai estar com a gente, eu quero que você participe então do programa, tire suas dúvidas e comece já a se planejar para fazer sua viagem. Para isso basta você ligar aqui na LTT Turismo, tirar todas as suas dúvidas, se você pretende daqui seis meses, o quanto você vai gastar e tudo mais, o que dá para ir comprando já, para que você possa fazer uma viagem tranquila. Lembre-se que a LTT Turismo realiza seu sonho com segurança e muita paz e a certeza de muita felicidade durante o passeio. É isso aí, né? Tchau, tchau.